Buenas, para quem viu o vídeo anterior, viu que a operação aqui foi um espetáculo, mas nós não fizemos, os alunos lá que bateram o método eu vim olhar como é que estava, eu estava deveras com então eu estava assistindo tv e tomando café e tal, parará, e aqui não foi, aqui não estava declarado essa venda, até a gente comentou que a venda, o pessoal usa muito vender na perda desse shooting star aqui, desse martelinho invertido, só que assim, o que eu falo para vocês é que esse gerenciamento aqui não tem cabimento, tu colocar um stop de 8 pontos, não tem nexo nenhum, porque quando der errado ele vai te abalar demais, 8 pontos no dólar é muito dinheiro, 8 pontos, 10 pontos, 12, 18, como já vi em sala aí, dando esse call aí de 18, isso aí na minha concepção é irresponsável, o cara pode até citar a teoria, a literatura do João das Candangas Jones, do Super Mega Thunder, Super High Frequency, achei dos nomes bonitos, mas não vai me convencer que eu tomar 10 pontos de dólar na cabeça, que é muito dinheiro, 10 pontos é muito, muito, muito dinheiro, 10% das 10 pontos é simplesmente 100% do dinheiro que tu botou, só isso, é só isso, não é mais nada, 10 pontos é praticamente 100% do dinheiro que tu colocou, que tu colocou no risco, é tu perder tudo, então assim, para mim é irresponsável um stop de 8 pontos, não tem cabimento, e então assim, o que eu vi aqui, o meu setup já deu venda por aqui assim, só que o candle envermelhou aqui, esse candle já é vermelho, esse e esse, mas ele está indexado, e a venda para mim poderia ter sido lá, pelas médias que se cruzaram, podia ter sido antes, mas eu não tinha firmeza lá, e outra coisa, as médias indexadas não tinham se invertido, então agora, podia até ter sido antes, mas aí eu gravando também me enrolei, e aí eu estou com vendido no 33,5, vamos aguardar, aí já estamos, ó, vamos bater a meta, vou zerar no dedo, vou zerar no dedo, atenção, ó, 4 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, dá para fazer você fazer a conta aqui, ó, dá para você fazer a conta, eu quero 6 pontinhos, e eu vou largar no dedo aqui, ou não, estou me bobeando aqui já, chupei bala, chupei bala forte aqui, eu devia ter deixado a ordem lá, chupei bala forte, aí, então agora estamos com a metade dos contratitos, o dedo no zerar, esse aqui não precisa nem puxar, porque se voltar para cá eu já zero no dedo, ou não, né? chi, 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 então meu ponto de cobertura, gente, está aqui em cima, ó, nessa linha branca, 8 pontos, então para eu sair no prejuízo a essa altura, eu tenho que voltar 8 pontos, se eu sair aqui, eu ainda saio com os cruzeiros ainda bacana, a tendência ainda está do meu lado, esse aqui é o típico negócio do, que eu brigo demais, o pessoal acha que eu sou chato, não é, esse aqui, vocês estão vendo vermelho, porque aí está indexado, mas ele é verde, tá? Ele é verde, esse vermelho é verde, e essa coca é fanta, então assim, aí o camarada fala o seguinte, ah, tentou subir, não conseguiu, deixou, tentou cair, não conseguiu, esse aqui é verde, vou comprar, pode dar certo? Pode, mas olha a tendência qual é, entendeu? Caiu 15 pontos, tu vai adivinhar o fundo, eu não posso, a tendência está para baixo, vou acertar? Não sei, vai subir? Não sei, a gente nunca sabe o que vai acontecer, entendeu? Mas the trend is your friend, o único amiguinho que eu tenho é a tendência, entendeu? Então nesse momento aqui, antes a tendência era de alta, agora a tendência, e eu estou nos 5 minutos, diga-se de passagem, então vamos escrever aqui, ó, essa frase é de quem, do Alexandre Aldo? Eu não sei de quem é essa frase, Ah, tem no axiomas de Zurique, the trend is your friend, the trend is your friend, a tendência é sua amiga, é a única amiguinha que tu tem, o mercado não é teu amigo, entendeu? Nada aqui é teu amigo, aqui é todo mundo que está querendo tirar do teu dinheiro, entendeu? Então assim, tu vai confiar em quem, meu querido? Ninguém, aqui eu só tenho a tendência que está dizendo que está indo para ir para baixo, não só isso, enquanto a tendência estiver dizendo isso, eu tenho que apostar para baixo, o tal do apostar para cima, eu sei, ah, vai subir lá na lua a partir de agora, ok, ok, mas aí a menos que tu esteja vendo uma leitura de fluxo, tu viu uma agressão, tu viu alguma coisa, por enquanto a gente não tem isso, falando em agressão, vamos olhar o MTF, é, temos uma agressão bem aí, temos uma agressão bem aqui, e temos uma crescendo aqui também, Temos uma agressão bem ali, o que faremos? Eu vou dizer o que faremos, eu estou de meta batida, encostou ali, eu vou zerar no dedo, Vamos ver o dedo, pum, zerei no dedo, a tendência ainda é de queda, mas eu estou me protegendo, porque eu não sou o senhor da verdade, também não o conheço, tampouco me importa quem é, o que importa é defender meu troquinho, porque se o troquinho não entrar, não adianta eu estar certo e o troquinho não entrar, eu prefiro estar errado e o troquinho entrar, de qualquer forma, eu vou dar um pause aqui, para a gente dar uma olhadinha no que vai acontecer depois, se a minha atitude foi acertada ou não. É, vamos aguardar. Buenas amiguinhos, pausados, um candle, dois, três, quatro, indo para o quinto. Então nós temos aí mais de 20 minutos depois que eu fechei a operação. Por que eu dei essa pausa? Para que nós vejamos a seguinte situação, eu coloquei aqui para vocês as minhas operações, aquela que eu vendi sem querer, não sei se foi nesse vídeo ou foi no outro, eu vendi sem querer e aí eu saí no zero a zero, e olha que foi legal, olha que teria dado cinco pontos e meio de preju, e, ah, mas se tivesse deixado lá não sei aonde o stop agora, na adivinhação não é comigo, isso aí quem vive, quem ganha vida com adivinhação é cigano. Aí eu vendi aqui, ó, tá vendo? E eu chupei bala nesses cinco pontos aqui que eu deveria ter saído integral, né, seria show do milhão. Eu saí parcial, o que também não é errado, né, perfeito. Saí parcial e começou a voltar. No começar a voltar, eu saí aqui com um pequeno gain de um ponto, tá? Isso que foi zerado, então até não dá para reclamar, zerado tu sempre paga mais caro. Vocês estão vendo todos esses candles vermelhos, mas significam que estão vermelhos porque estão indexados com alguns indicadores. Não representam a fidedignidade, mas esse mais vivo aqui, ó, é de queda mesmo, e esses mais escurinhos são de alta. Então, logo em seguida, ele vai para o meu 0 a 0, volta e me dá um gain. Bom, daria, né, porque eu saí aqui, eu zerei aqui. Então, eu teria do 0 a 0 a gain. E depois eu teria calor de novo, calor e 0 a 0 e prejuízo. Então, eu dei essa pausa de mais 20 minutos aqui para mostrar para vocês o seguinte. Vocês lembram que eu disse assim que não dava para comprar aqui? Não dava para comprar. Agora eu estou vendo o futuro e está subindo 8 pontos. Mas olha a diferença. Se aqui assim que estava o lance de comprar, né? Se nós houvéssemos comprado aqui, passou calor também. Passou calor. O stop até que estava curto. Não era um stop ruim. Mas seria adivinhação, porque a minha tendência naquele momento não era de alta. Para quem... Agora, lembra que a gente viu a agressão aqui? Então, se baseado nisso, para quem vê tempo reading, ou no próprio setup da gente aqui no MTF, que tu pode ver a agressão do fluxo. E aí, tu pode ver também o livro de pressão, que é esse aqui, ó. Um livrinho de pressão te ajuda. Por exemplo, agora, o agressor, que é comprador, ele está em 64% mais do que o vendedor. Isso ajuda. Não é o definitivo. Enfim. Isso te ajuda a sair da operação, por exemplo, se tu está vendido. Agora, nesse momento aqui, já não é nem questão de eu ter saído da operação ou não. Então, nesse momento que dá esse candle aqui, veja que aqui e aqui, eu passo a ter o setup de compra. Então, eu não poderia mais estar vendido. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. A posição de vocês, de nós, né? Nós ganharmos dinheiro, ficarmos no zero a zero por sermos olho grande, ou sair no prejuízo, é muito pequeno, é sutil a diferença. E é isso que eu faço o convite para vocês. Façam sempre a realização parcial e sempre que der, vaza da operação ganhando. Não espera devolver. Está vindo contra a tua posição, está vindo, está vindo zero. Tá bom, gente? Um abraço, espero poder ter ajudado.